o que é a banalidade do mal. Esse tema é um tema que eu estudo há muitos e muitos anos, se confunde com boa parte das minhas leituras, porque é a reversão mais radical da promessa iluminista, utópica, racional de emancipação em barbárie. Quem acha que o holocausto é o horror, e é, obviamente, o horror, junto com os crimes da escravidão, a gente está falando dos maiores crimes já perpetrados pela humanidade e contra a humanidade, precisa entender como isso aconteceu. E uma chave fundamental para entender o horror do holocausto é a banalidade do mal, tal como proposta pela Hannah Arendt, ao acompanhar o julgamento do carrasco nazista Adolf Eichmann.